Oi, amadas, oi, amados, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tá difícil gravar, a correria é grande, mas pelo menos uma vez por semana eu já prometi gravar, né? Sábado passado não deu, a correria foi grande, então hoje vamos fazer um mini vídeo aqui, mini vlog. Lá no comecinho, quando eu gravei, uns três anos atrás, comecei a gravar, eu gravei para vocês a minha geladeira, o meu filho foi dormir, esqueceu, né, geladeira, o freezer aberto. E não sei porque, quando ele dorme aberto, ele amanhece lotado de gelo, as gavetas não abrem. E ontem aconteceu, novamente. Eu tenho o costume de antes de dormir, porque eu sou a última a dormir, porque eu gosto de revistar toda a casa, olhar as portas, janelas, para ver se está trancada, porque eu morro de medo de dormir com a janela e a porta aberta, ainda porque ninguém sabe, né? É bom vigiar, né? Sempre, é o meu costume, vigiar tudo, né, antes de dormir. Vigio a geladeira, o freezer, porque, homem, você sabe, não cuida, né, eles são meio aéreo. Não estou generalizando, mas muitos são, os daqui de casa principalmente. E, mais uma vez, né, não sei se eu não me atentei, eu não olhei, eu olhei as portas, não sei se eu achei que estava fechado o freezer, mas não estava. Aí, hoje, eu acordo o freezer lotado de gelo, não sei porque, quando dorme aberto, ele lota de gelo, as gavetas não abrem. Então, eu vou gravar um pouquinho para vocês, eu descongelando esse freezer, né, tirando o gelo desse freezer, tá bom? E dando uma limpada nele. Vou aproveitar e já dar uma geral, já que eu vou descongelar, já vou dar uma geral nele, tá bom? E vou mostrar um pouco aqui dos bastidores, porque, como eu sempre falo, todo dia amanhece, parece que explodiu uma bomba. Eu não sei se a casa de vocês é assim, mas quando eu acordo aqui, menina, desço as escadas, é um susto atrás do outro. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores aqui e, vem comigo para mais esse vídeo, vamos me acompanhar na limpeza, né, desse freezer, tirando e descongelando esse freezer, tá bom? Vamos lá? Olha aqui os bastidores, ó. Falcão bagunçado, bolsa aqui que tem que guardar, minha bíblia que eu fiz no culto ontem, carregador. Ó, garrafa d'água, alguma coisa se para do lugar. É que é a minha realidade, quando eu acordo, ó. Aqui, ó. Ó, balcão imundo, ó, porque o Gabriel fica aí, faz as comidas dele, larga tudo pra cima, ó. Fogão, ó. Tá bem sujinho também, vou ter que limpar o fogão hoje, ó. E a pia, como sempre, ó, parece que explodiu uma bomba, ó. Tá vendo? Lixo ali, ó, louça aqui pra lavar, ó. Então, eu vou dar uma geral aqui nessa pia, primeiro, nesse fogão. Aí eu venho mostrando, eu descongelando e limpando esse freezer, tá bom? Ó, vou abrir, esse é o freezer, ó. A parte de cima, né, ó. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem a situação. Olha, gente, olha. Ó, tá tudo bagunçado lá, ó. Olha isso, ó. Ó, de ontem pra hoje, ó. Como cresceu, eu não sei o que acontece, ó. Olha quanto gelo. Olha aqui em cima, ó. Daqui a pouco a porta nem vai fechar mais, ó. E essas gavetas aqui, ó, não abrem quando está nessas condições, ó. E aqui eu vou tentar abrir pra vocês verem, ó. Não venho, ó. Não venho, ó. Como que eu vou abrir isso hoje? Aqui tem carne, aqui tem legumes, tem coisa que eu uso. Então, urgentemente, tem que descongelar esse freezer aqui, ó. Ó, olha isso, ó. Olha, olha a grossura desse gelo. Ó, vai, parece que a água vai minando e vai formando gelo. É isso que acontece quando fica aberto, ó. Tá vendo essas gotinhas aqui? É tudo água aqui, ó. Formou, ó. Ela forma água e já vira gelo. Olha aí, ó. Ele não descongela quando dorme. Engraçado, né? Só descongela e se desligar. Ele cria água, mas ele não descongela. Ele vira gelo, ó, quando ele vai descongelando durante a noite. Quando ele dorme aberto. Olha aí, ó. Agora eu vou ter que descongelar e aproveitar e dar uma limpada nele, tá bom? Olha aqui, gente. Eu tenho esse congelador, né? Porque lá é o freezer que é o congelador. E ele tá vazio, ó. E não tá muito gelado, ó. Tá até bom, ó. Então, eu vou passar tudo do freezer pra cá. Vou tudo aqui nesse congelador. Tirar de lá, ó. Vou tirar daqui. E por aonde? Aqui. Então, me acompanha aí. Então, eu vou tirar daqui. Aqui a gaveta, ó, olha a dificuldade. Como é que me descongela? Aqui me descongela, porque você tem, ó, verdura, ó, tem legumes, tudo aqui, ó. Tem que descongelar mesmo, tem jeito. Ele já está desligado, o freezer já está desligado. Vamos ter tudo com o congelador, ó, ó, verdura, legumes, ó. Aqui é chuchu congelado. Passa tudo pra cá. Próxima grade, ó, ó, tem batata, ó, tem batata. Tem tudo aqui, ó, tem que descongelação, não vou conseguir abrir. Não vou conseguir mais abrir. Tem aqui uma mortadela, ó, uma mortadela. Ficou tudo aqui no congelador. Pronto, ó, desvaziado. Olha como ele está cheio, olha, olha isso, olha isso, gente. Ó, já esvaziou as gavetas, ó, tudo vazio, ó. Ó, como tem alguns pedacinhos de tempero lá atrás, porque às vezes o meu filho pega, eu pego, eu saquei o furo e caí lá embaixo, ó. Aí eu vou tirar as gavetas, porque elas são novas, ó. Eu vou tirar essas gavetas, vou lavar. E vou deixar ele aqui descongelando. Quando ele estiver no ponto de arrancar todo esse gelo, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Deixei ele descongelando aí, enquanto eu vou fazendo outras coisas. Eu vou lavando uma louça ali. Pronto, gente. Enquanto eu espero lá, o freezer tá lá, ó. Tá trabalhando lá no descongelamento. Eu vou vir aqui, grelhei um pãozinho de forma, um pãozinho de francês que eu tinha ali, ó, de ontem. Dei uma grelhada ali na sanduicheira. Vou passar uma manteiguinha pra ela dar uma derretida. Olha que delícia, ó. Dei uma grelhada, derretei a manteiga. Vou comendo aqui, enquanto eu como aqui, vai descongelando lá. Fiz meu cafezinho abençoado, café com leite. Esse pão aqui é pão de milho, gente, ó. É uma delícia, é da Panko. O milho é da Panko? É. É da Panko, é. Ó, tem até as ervinhas doces, a erva doce aqui, eles colocam. Já foi melhor, mas ainda tá bom. Aí vem, passa uma manteiguinha aqui, ó. Hum, fica uma delícia. Eu adoro esse pão de milho da Panko, ó. Gosto muito mesmo, muito gostoso. Eu vou aqui tomar o meu cafezinho, ó. Com o meu pãozinho grelhado, ó. Fiz na chapa ali, grelhei. Assim, a manteiguinha, vou tomando aqui. Enquanto isso, o frizz tá ali. Só no descongelamento pra mim. Mostrar como eu limpo ele pra vocês, tá bom? Então, vou terminar meu café aqui. Ó, essas duas aqui eu consegui tirar, ó. Que não tava em contato com o gelo. Mas onde tá em contato com o gelo, ó. Não sai. Ela tá aqui, ó. Tá emperrada. Ó. Não sai, não sai. Ele tinha um pouco de gelo, sim. Mas a gaveta tava andando. Ela ia pra frente, ela ia pra trás. Ela tava correndo. Mas de onde pra hoje, olha. Virou isso, ó. E imprensou a gaveta, ó. Então, isso aqui não vai sair. Enquanto não acabar esse gelo aqui, ó. Totalmente, ó. Deve ter um pouco, ela não vai sair. Então, lá embaixo eu já tirei. Eu vou limpar, ó. Tá vendo? Tá meio sujo lá, ó. Vou limpar lá. Pronto. A louça lavada, ó. Tá tudo aqui. Depois eu vou deixar ela dar uma escorrida, né. Tá cheio d'água. Depois eu guardo. Tirei um franguinho pra fazer o nariz do almoço. Aproveitei que eu abri lá o freezer. Já tirei o frango. Vou fazer o nariz do almoço. Aqui o balcão já tá limpo. Aqui o lado da pia. Agora vamos aonde, ó. Esse fogão e esse balcão, ó. Tá suja. Ó. Menino. Agora vamos... Dar uma limpada aqui. Tá com gordura, ó. Deixei até um paninho aqui. Vou colocar o produto. E vou limpar. Aqui já tá ok, ó. E ali é um frango que eu vou fazer na hora do almoço. Tá descongelando, ó. Coloquei numa travessinha. Deixa aí. Daqui a pouco eu guardo a louça. Limpo o fogão. Prontinho. Já tirei a louça, ó. Como vocês podem observar. O frango continua aqui descongelando pra fazer na hora do almoço. Já limpei aqui a pia. Já limpo o fogão, ó. Ficou impecável, ó. Nenhuma gordurinha, ó. Gente, ficou lindo, lindo, lindo. Limpei esse balcãozinho aqui. Eu sempre limpo porque fica do lado do fogão. E gordura, você sabe, né? Espirou pra todo lado. Tá tudo limpo, ó. Ó. Fogão limpo. Pia limpa. Esvaziei tudo pra dar lugar, né? Pra quando eu for lavar as grades do freezer, ter um espacinho pra me lavar. Pronto, ó. Cozinha. Do lado daqui do fogão entregue. Agora, vou virar aqui, ó. Ó. Rapidamente. As grades continuam aqui, que eu vou lavar. Se manda a pia, né? Continua aqui. E aqui, ó. Nem se mexe, gente. Ai, meu Deus. Aqui uma dica pra donas de casa que estão com um pouco de pressa. Meu caso. Vocês pegam seus secadores, liga. Tá ligado ali, né? Tomado. Ó. Tá com pressa? O gelo tá sendo essa condição do meu. Olha isso. Olha a grossura disso. Isso aqui vai demorar 10 anos, gente. Eu tô... Tem que fazer o almoço ainda. Então, na pressa, uma dica especial pra vocês, ó. Vocês direcionam o bico do secador no gelo, ó. E vai, ó. Eu vou silenciar aqui o vídeo pra não perturbar o cérebro de vocês. Porque secador é um barulho incrível, né? Então, eu vou aqui... O secador tá aqui, né? Ele não deixa o gelo totalmente descongelado. Porque demora muito, se você for esperar descongelar pedaço por pedacinho. Ele ajuda você, ó. Aqui, ó. Ó. O aquecimento do secador na placa aqui, né? Esse metal aqui, ó. Ele vai desgrudando do metal. Ele ajuda a desgrudar. Aí você vem com uma faquinha, alguma coisa que você consiga mexer nele pra ele desgrudar. Não, ele não precisa esperar derreter totalmente. Senão vocês vão gastar muita energia e vai gastar muito tempo. Então, começou a sol... Vocês perceberem que se começou a soltar desse metal aqui, ó. Nas prateleiras do freezer, do congelador, vocês começam a puxar que ele sai. Ó, ó o tanto que eu tirei, ó. Só usando o secador, ó. Ele desprende o gelo. A temperatura do secador desprende o gelo dos degrados das prateleiras. E você consegue tirar rapidamente aquela parte ali, ó. Entenderam, né, gente? O secador aquece essa peça aqui, ó. E solta rapidinho, ó. Ó, tá saindo já, ó. Claro que vai soltar as placas. Se você esperar essas placas derreter, vocês vão ficar muito tempo. E vão gastar muita energia, né? Então, aqueceu aqui, ó. O metal, a prateleira, o que for. Rapidinho ele se solta, vocês conseguem descondelar. Através do quê? Dessa diquinha especial, ó. Ó, através do aquecimento do secador de cabelo. Ótima dica, né? Na hora que a gente estiver com pressa. Né? É na hora da pressa, ó, gente. Se vocês puderem esperar, melhor. Mas se você estiver com pressa, ó. Use o secador de cabelo, ó. Ótima dica. Rapidinho o gelo se desfaz e vocês conseguem organizar e limpar seus frizzes rapidamente. Olha o tanto que eu já esquentei aqui essa placa, ó. A placa aqui, ó, é uma prateleira de metal. Esquenta tudo, ó. Ó o tanto que eu já tirei, ó. Dessa placa aí de cima. A de baixo já acabou, ó. Eu já mostrei pra vocês, ó. Tá limpinho, ó. Tirei tudo. Lá eu não vou passar, porque lá é onde fica o cano, onde sai o gás. Eu não vou passar o secador lá, porque eu tenho medo. Eu vou deixar natural. Mas aqui, ó, passei o secador, saiu todinho. Aqui é onde a gaveta ficava difícil, ó. Passei também, ó. Já descongerei bastante, ó. A placa de gelo se solta e você consegue tirar rapidamente, ó. Ó o tanto, ó. O tanto que soltou, gente. Só de ter passado o secador aqui em cima, ó. Ó, desprendeu, ó, ó. Ó, ó. Olha o tamanho da placa que desprendeu. Então, vocês não gastam muita energia com o secador, não. Porque a família vai se esquentando e ele vai soltando as placas, ó. Ó, ó. Olha o tanto, gente. Olha o tanto que eu já tirei, ó. Só passando o secador, ó. Dica ótima, ó. O secador não é pra derreter o gelo. É pra soltar ele, né? Dessas plavas, né? Dessas prateleiras, ó. Soltou todinho, ó. Só. Só aquecendo o secador aqui, ó. Nossa placa de fumento. Aqueci ele aqui. Tá quase, ó. Ó. A gaveta já soltou, ó. Lembra aquela gaveta que tava aqui? Já saiu. Ó. Aqui também tava lotado, ó. Já saiu tudo. Agora só falta aqui. Eu vou aquecer aqui, ó. E rapidinho ele vai cair, ó. Ó. As três gavetas tão aqui, ó. Uma, duas, três. Eu já tirei as três gavetas. Agora eu vou lavar. Enquanto eu descongelo aqui o restante, ó. O secador tá aqui, ó. Se eu precisar já, tá seco o secador nele. Sabe o que eu achei bom também dessa dica do secador? Economiza aquele aguaceiro aqui. Porque se ele descongela natural, esse gelo aqui, ó. Ele cai lá, né? Às vezes a mangueirinha tá entupida. Fica tudo empossado aqui, ó. Aqui enche de água. Aí tem que ficar secando. E não, ó. Com o secador, ele só desprende. As placas de gelo, você recolhe, joga fora. E não tem aquele aguaceiro, ó. Porque ela tem que, a água tem que escoar por aqui. Gente, olha a placa que caiu daqui de cima, ó. Ó, do teto aqui, ó. O teto, ó. Olha. Esquentei. É o que eu falo pra vocês, ó. Tem que esquentar essa parte aqui, ó. De metal. Esquentou metal? Ela automaticamente cai, ó. Ó. Eu tava esquentando essa plaquinha de metal. De repente, ó, que caiu inteirinha. Então, não espere o seu freezer, o seu congelador descongelar sozinho. Porque demora muito mais aí, ó. Essa placa eu vou jogar fora e pronto. Não preciso esperar ela derreter. No instantinho, eu limpo, descongelo e limpo meu freezer ou meu congelador aí, ó. Ó, só faltava essa parte cair, ó. Aqui, ó, o teto do freezer. Ela caiu, ó. Agora eu vou jogar fora. E as outras partes já não tem mais gelo nenhum, ó. Ó. A mangueirinha do gás é ali. O único lugar que eu não mexi foi ali. Porque eu tinha medo de furar, né, o gás. Mas o resto não tem problema nenhum, ó. Ó, aqueci todas essas plaquinhas aqui, ó. E praticamente pronto. Agora é só jogar essa placa fora. Olha o tamanho desse bloco que eu tirei, ó. Lá da parte de cima do teto, ó. Imagina se eu for esperar descongelar isso. Demora muito. Freezer limpo. Descongelado, ó. Totalmente descongelado, ó. Agora aqui deu trabalho, ó. Ó. Porque o buraco é muito pequenininho. O secador não entra. Deu trabalho. Agora aqui foi de boa, de boa. Só foi aquecer essas placas de metal aqui, ó. E o gelo se desfez rapidinho, ó. Já limpei todinha, ó. Toda limpa. Agora eu vou montar pra vocês verem, tá bom? Eu não vou mostrar voltando os alimentos. Porque vocês viram que eu tô tirando, né? Ó. Agora aqui é voltar as gavetas. É só montar as gavetas. Ó. Gaveta, gaveta, gaveta. Gaveta já tá lavada. Eu mostrei pra vocês, ó. Lavando as gavetas, né? Ó. Ó. Freezer montado. Limpíssimo. Não tem uma pedra de gelo, ó. Prontinho, prontinho. Para ser ligado. E vou colocar os alimentos aqui. E ficou assim, ó. Super limpo. Porta limpa. Nem a gaveta lavada. E sem nenhum gelinho, ó. Então, vocês que me acompanharam e viram. Eu recomendo muito o secador de cabelo. Porque vocês vão economizar muito os seus tempos. Ó. Mão aneia, ó. Mão aneia, ó. Fazem assim como eu fiz. Uso o secador. Uma dica ótima. Pronto, gente. Vim entregar o freezer terminado, ó. Nenhum gelinho. Ó. Esse buraco deu um pouco de trabalho. Porque o secador não encaixa aqui. O buraco é muito pequenininho. Deu muito trabalho. Mas eu consegui. Ó. O teto limpinho. Nenhum gelo, ó. Aqui tava lotado. Lembra? Essa gaveta não abria, ó. Agora ela tá correndo normal, ó. Já coloquei minhas coisas aqui, né. Já enchi as gavetas. As coisas que estavam. Dos alimentos, ó. Tudo organizadinho. As gavetas tão correndo muito bem. Ó. Já liguei essa luzinha. Significa que já está funcionando. Ó. Luzinha ligada. Funcionando. Limpei. Passei o secador. Não dando e ficou nada. Ó. Pode perceber. Essa luzinha significa que ele está gerando. Olha, olha. Nada destruído. Tudo inteiro. Tudo intacto. E limpíssimo, ó. Ó. Missão cumprida, ó. Gente. Segue essa diquinha. Vocês vão amar. Vocês vão economizar muito tempo. Muito tempo mesmo. Secador é tudo de bom. Um auxílio ótimo. Ó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha diquinha. De como descongelar freezers e congelador. Essas coisas, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, ó. Eu amei essa dica. Tudo limpo. E tudo na perfeita ordem. Sem gelo. Sem nada. Agora, Deus ajude que ninguém mais esqueça esse freezer aberto. Senão vai ter que começar tudo de novo essa limpeza. Tá bom? Ó. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha ajudado. Vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem. E deixem seus likes. Tá bom? Ó. Freezer finalizado. Tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E beijo. Tchau.